O Valencia perdeu hoje para o Atleti de Madrid, mas a torcida ganhou o Cavani. É, o Cavani vai jogar no Valencia um gigante espanhol que anda meio adomercido, né? Nos últimos anos não tem feito grandes campanhas, os donos chineses têm investido pouco no clube, a torcida é pé da vida com eles, o clube na última temporada ficou em nono, nem pegou conferência, nenhuma competição europeia, mas o Valencia é gigante, já foi campeão espanhol, finalista de Champions, e o Cavani aos 35 anos assinou um contrato de 2 anos, o Cavani recusou o Boca Juniors porque falou que tinha nível para a Europa, e tem mesmo, vai ser o cara desse Valencia que vai jogar para ele, né? O Valencia vai todo jogar para o Cavani que ainda mete gol, se não tem vaga em clubes que vai lutar por título de Champions, título de Liga Nacional, para um time como o Valencia que tem muita tradição, muita história, mas vai brigar no meio de tabela, numa liga equilibrada, forte como a La Liga, o Cavani tem sim o seu valor, que deve para a Copa, claramente, né? Só a última Copa do Mundo, boa contratação do Cavani, Cavani que é treinado, Cavani que é treinado, Cavani que vai ser treinado pelo Gattuso, Gattuso Esmila, o volante, que também nunca brilhou muito como treinador, mas está lá, uma curiosidade, Gattuso treinando o Cavani no Valencia, espero que dê certo para os dois, Cavani vai bem, Valencia vai bem essa temporada, que pelo menos uma conferência ali em sétimo lugar na La Liga pegue, né? Vamos ver. E o Renan Lodi, lateral esquerdo da seleção brasileira, ou era da seleção, porque não vem sendo um nome muito constante na convocação do Tite já tem um tempo, briga ali com o Alex Telles, que está no Sevilha, foi emprestado pelo Manchester United, não brilhou muito também, pelo Arana que esse ano também está mais ou menos, e para o Alexandre que meio apagado na Juventus, enfim. A lateral esquerda está um buraco ali quem vai. E o Lodi, que não tinha, não vinha jogando no Atlético de Madrid, do Simeone, temporada passada jogou muito pouco, essa temporada começou não jogando, foi emprestado para o Nottingham Forest da Premier League, vai ter uma chance basicamente para jogar, ser titulado, ser titulado absoluto, o Steve Cooper, treinador, é o 18º reforço do Forest, que realmente briga para não cair, abriu a carteira, tirou o último centavo, estão investindo tudo para ficar, o Forest que já ganhou duas Champions League, se você não sabe disso, é um clube que tem tradição para caramba. E o Lodi é isso, quer ser titular em uma grande liga, por mais que é um time que vai ficar na parte de trás da tabela, em tese, mas ele quer ser visto, porque essa lateral esquerda da seleção está com uma interrogação gigante. Quem chegar ali para outubro, comecinho de novembro, até a data limite da convocação, e estiver bem, vai ser convocado pelo Tite. Então, é isso que ele vai tentar fazer. Vamos ver, tem 24 anos o Lodi ainda, dá para evoluir, dá para ganhar ainda mais futebol, não é porque não encaixou no Simeone no último ano, não vem jogando no Atlético de Madrid, que dá para descartar. Vamos ver, tomara que ele vá bem também, e que a gente tenha boas opções para a lateral esquerda quando o Tite for convocar, os quartos estejam em boa fase, que aí fica um trabalho para o Tite convocar, mas a gente precisa de ter dois laterais esquerdos jogando muita bola. Vamos ver se o Lodi vai se encaixar com o futebol da Premier League, do Forest e do trabalho do Steve Cooper. Eu sei, curtiu o Cavani no Valência? Curtiu o Lodi no Forest? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. Falou, abraço e tchau.